Galera, essa nova K-Inheritance deve tá sendo, sem dúvidas, o item mais desejado no momento aí pelos players de CS2, né? Quem que não tá tentando abrir essa nova caixa Kilowatt aí pra dropar essa K, né mano? Ela, no começo dos primeiros dias, tava custando uma nota, agora aos poucos o preço tá descendo. E eu descobri que essa skin é limitada em um float máximo de 0.79 em Battles Card. E ela cria esse efeito muito legal, como se fosse uma porcelana envelhecida, né? Porque apesar do nome da K ser herança, ela quando foi submetida na North Shop, chamava porcelana. Então uma porcelana envelhecida talvez seja até mais bela do que uma porcelana nova, né? Enfim, visualmente é bem diferente, tá? A Battles Card no float máximo de uma Factory New ou de uma skin com outro float, ela parece que se desgasta de uma forma positiva, digamos assim. E pegar uma K Inheritance, que tem o float máximo, perto ali de 0.79, 0.78, pode ter um overpay muito bom na hora de você vender skin no lugar certo pra pessoa certa. Assim como skins low floats, skin high floats também tem overpay. E galera, na verdade hoje eu vou tentar dropar uma K Inheritance no K-Drop. Foi a primeira skin nova que foi introduzida até o momento aqui. Penso eu que em breve nós já vamos ver também a introdução de outras skins, tipo a M4 Black Lotus, as facas Kukri. Mas no momento tá dropando aqui no K-Drop a K Inheritance. E eu cliquei aqui pra descobrir um pouco mais sobre ela, né? E eu vi que por enquanto só tem uma caixa que dropa ela, que é a caixa de R$37, chamada Alossauros. E ela tá dropando aparentemente em Battles Card aqui dentro dessa caixa, tá? Tem outras skins maneiras que dá pra dropar aqui na caixa. E aí eu tive duas ideias. A primeira é, pô, fazer um monte de batalha com essa caixa. Já fiz uma outra batalha no último vídeo aqui no K-Drop com ela. Mas eu acabei vendo todas as outras caixas, né? E deu muito bom porque eu ganhei muitas skins nas batalhas. Então eu pensei, pô, posso fazer uma batalha com um monte dessa caixa. Ou posso abrir um monte dessa caixa no modo raiz. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 100 vezes essa caixa hoje, tá? O foco é pegar a K Inheritance. Talvez eu faria algum craft com ela. Se ela viesse Battles Card com esse float máximo de 0.79. Porque é algo que dá pra vir no K-Drop sem pagar a mais, tá ligado? E quem sabe a gente faz um craft insano. Não vai ser um craft tipo Power, Titus. Acho que ninguém aí vai fazer isso. Não tão cedo na K Inheritance. Mas dá pra gente fazer um craft bem maneirinho. Vamos gastar aqui 3.700 reais. Eu deixei já esse balance aqui, ó. Separado, 4K aqui na balance da wallet do K-Drop. Vamos que vamos! 100 caixinhas Alossauro pra tentar pegar a K Inheritance. Começamos o nosso desafio agora. Sinta o dedo no like se você gosta dessas aberturas mais padrões, assim. Mais antigas, digamos aí, né? Porque hoje em dia eu gosto de fazer as batalhas porque eu, sei lá, eu acho elas mais divertidas. Mas abrir as caixinhas no modo padrão também é divertido. Hum, passou duas vezes a K Inheritance. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nossa, velho. De novo, vamos continuar. 100 vezes abrindo aqui essa caixinha, galera. Hum, a chance é o quê? Nossa, 0.1%. É a mesma chance de dropar essa Falkion Autotronic, velho. Nossa, por que eles botaram uma chance tão rara assim? É que a caixa custa 30 reais, né? Vamos lá, velho, vamos lá. A gente vai abrir até acabar a grana aqui, que daí eu sei que eu abri 100. Que vai dar 3.700 reais em caixas. Eu sinto que vai dar prejuízo isso daqui, cara. Se não dropar a K ou uma faca. Mas abrindo 100 vezes a caixa é possível. Vamos nessa. E eu sinto falta de fazer esses desafios falando, B. Real, abrindo uma caixa mil vezes em busca da melhor skin, mil vezes é divertido. Passou a K Inheritance ali no meio. Não veio ela. Vamos ver se vem mais itens de 100, 200, 300 reais aí na caixinha, né? Bora. Até agora, a maioria dos itens está vindo custa 10 reais, velho. É duro. Hum, M4zinha. Quanto que vale? 80 pila. Pô, eu achei que valia bem mais. Esse antigo veio o Battles Card. É, mano, é. Não está fácil, não. Não está fácil de dropar coisa boa. Esse adesivo aqui eu achei que valia mais também. 45 pila só. Achei que estava valendo 100 reais já esse adesivo. É tão lindo. É um bom investimento. Nada de bom. Opa, opa, opa. Estou errado. M4 Golden Coil de 170 reais no meio. 4 mil aqui. Está vindo muita moedinha do evento. Dá para eu trocar depois. É isso. A gente pega todos os pontos do evento e depois troca numa skin para ver se ajuda, né? Opa, famas Factory New, velho. Não está indo muito ruim em nossa abertura não, galera. Mas eu queria muito que dropasse a casinha, velho. Eu vou continuar. Deixa muito like aqui. Se não der, com 100 caixas, eu vou abrir 200. E a gente volta. Famas de novo. Muito bom. Custa 100 pila também. 100 pila, velho. Ótimo. Hum, veio essa AK. Não é AK que eu quero, mano. Mas está ótimo. Mas não é AK que eu quero, né? Nossa, velho. É duro vir em AK, hein, mano? É a mesma chance de vir a faca mais barata da caixa. Então, é isso. Eu até prefiro que vinha a faca. Que vale um pouco mais. Se é para vir um item... Opa, decimator de 100 pila. Beleza. Se é para vir um item bom... Ih, abrimos tudo. Abrimos sem caixa. Ripei, velho. Não, brincadeira. Eu não repei porque eu tenho 57 mil reais em skins ali. Eu vou abrir quatro caixas aqui. Vai que vem nas últimas quatro, né? Na moral. Na moral. Faca! 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 Eu falei, velho. Se vier e tem bom... Que vem a faca e não a cá. Caraca! Não é que aconteceu, cara. 1.800 reais é o valor dessa Ursus Field Tested Slaughter que a gente acaba de dropar na caixa de 37 reais, cara. Que drop sensacional, velho. Impressionante o que eu acabei de fazer aqui. Mano, na moral. Muito bom. Muito, muito bom. Merece abrir uma última vez a caixa. Vai que eu abro uma vez e venha cá. Só vamos deixar no ar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. É pedir demais, é pedir demais. Tá bom, tá bom. Mano, muito bom. No fim das contas, essa faca fez a gente ter um profit e tô com quase 60 mil em skins no inventário do que drop. A gente tem 50 pila aqui ainda. Pera aí, deixa eu gastar esses 50 pila. Abre aí mais uma caixa. É incontrolável, cara. É incontrolável. É muito gostoso abrir caixa assim. Eu tinha esquecido. Tá, agora realmente não tenho mais grana pra abrir outra caixa dessa. Vamos vir aqui, ó, no evento que tá rolando, galera. Esse evento Raptor Rage. Eu tenho 55 mil pontos do evento pra gastar. E a gente pode ou gastar aqui abrindo os ovinhos de dinossauros, que eu não tenho muita paciência pra ficar fazendo isso. Ou então vindo aqui no Changer, né, a gente só copia aqui esses pontos, cola aqui. Tem 55 mil, 233 pontos. E a gente usa todos os pontos do evento pra de uma vez gerar uma skin. Podia ter sido uma skin mais cara. Ah, não gostei não. Será que ia pedir demais pra essa skin que veio aí de bônus se transformar numa skin de 200 reais de USP? Vamos tentar. Ai, passou longe, passou longe, passou longe. Se tivesse colocado o balance que eu tinha ali, talvez ia. Galera, eu tô com um monte de skin meio que repetida aqui. Eu vou tentar mais um upgrade, velho. O upgrade aleatório aqui. 60% de chance pra essa Sun e Léo pra recuperar a Glof que eu acabei de perder. Deu ruim. Não. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Senão a gente começa a ficar incontrolável e quer fazer a pinguinha até o resto da vida. Peguei o macacá de telho aqui. É isso aí. Galera, o GDrop é o maior, melhor site de abertura de skins CS que existe no mundo. Não consegui chegar em 60 mil ali em skins, mas eu vou vender uma parte das skins e a gente volta. Se vocês derem muito like no vídeo, eu vou abrir 200 vezes essa caixa Alossauros aqui, tá? Só que eu vou abrir no modo batalha, você tentar pegar a casinha. Então a gente se vê na próxima. Se você quiser dar um like no vídeo, usar o código Lugin. Pra entrar no GDrop e depositar com o meu código é muito fácil. Tá tudo na descrição, tá? Você vem aqui em depositar e é só aplicar o código Lugin ali pra você garantir os 10% de bônus. Até a próxima, galera. Abraço. Falou.